Olá galera, beleza? A Hero Honic exibiza mais um vídeo E bom pessoal, dessa vez a gente tem mais um aqui Clash Royale E bom pessoal, dessa vez a gente tá aqui A gente tá aqui, a gente vai fazer um ataque Daqui 2 minutos Praticamente 2 minutos Deixa o Monic galera pra entrar no meu clã Por favor galera, entrem no meu clã Só tem uma meiazinha aqui Eu tenho quase certeza que ela vai sair Tenho quase certeza que ela vai sair Vamos ver os caras todos acordidos Não entra por favor galera Entra aqui no meu clã Por favor Quando o nosso clã estiver forte Todo mundo Porque eu sou em outubra famoso Todo mundo vai querer entrar Mas entra galera Já fiz de tudo aqui Mas isso tá bem Tá bom Então vamos fazer logo o que eu ia fazer Vou coisar aqui agora Já vou cuidar Não quero esperar Não gosto de rolação Então bora pro ataque galera Não Se fosse meu amigo aqui Ele já tinha arregaçado essa vila Cadê a defesa é dele? Aqui Nossa, é perfeito velho Essa aqui é a vila Eu ganho com esse troféu Não tá nem aí Olha O Mago vai ficar ali quebrando Vou deixar ali É isso que eu vou fazer Eu vou deixar ali Tá com esse aqui Aqui Aí galera Agora sim Vai quebraram Quebraram E o Mago ali só arregaçando Você vê ali galera Aí quebraram a defesa aérea Nossa É o ataque galera Ele é a CV6? Não Ele só tem uma defesa aérea Ah galera Ele tem um Mago velho Tá vendo? Tá vendo? Agora eu tô ferrado Nossa Tem balão Agora eu tô Não tem mais nada galera Só tem aquela ali Vai destrói 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 Aí galera Destruímos agora Agora é só arregaça na vila galera Eu vou dar um corte aqui Porque senão vai demorar muito galera Tá bom? Eu vou dar um corte aqui Depois quando quer Depois eu falo quantos que deu Galera Voltamos aqui galera A gente ganhou O ataque galera Temos 80% galera Que pena Mas 80% E olha isso 98% galera Vou mostrar esse replay aqui pra vocês galera Não Olha isso velho Olha isso galera Nossa velho Eu nem percebi que ele Ele tinha isso aqui Esse level velho Será que tem um raio aqui? Não sei por que Ah é pra destruir a defesa aérea Agora que eu lembrei Pra destruir a defesa aérea Eu vou dar Colocar quatro vezes aqui Destrói a defesa aérea E eu já fui com os balões aqui Tá com baloeiro Vai chegar só uma linha Nossa velho Olha isso Olha isso Que lindo Eu já quero ir ali só Nossa Eu não sabia só E é isso aí de experiência A gente tinha percebido Galera Nossa Olha isso Só que é lindo Pega Vou escondar o que sobrou O que sobrou Isso Essa bosta Aqui do lado Que essas pilantra Deixa aqui do lado Que eu odeio Eu acho que eles já destruíram A vida dele Dei Foram ali Destruíram aquilo ali Vai Destruíram Ai daí sobrou Essa bosta Essa durou Uma arqueirinha Ele foi rapidinho Não sei se vocês conseguem ver Onde é que ela tava Ela tava Ali pertinho Já Não quero vídeo novo não Então Aqui Eu vou Eu vou treinar Umas tropas Não 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 tem Balão Não Não quero Não quero melhorar não Não tem Mas que não quero melhorar galera Por acaso que não tem coisa Sete Gigante Não Que sete gigante aqui É três Três Marqueira Depois Vem o mago O que que eu faço agora Vem Não sei galera Esse é o problema Preparar um feitiço É a única coisa que tem pra fazer Eu vou mostrar Vendo aqui dos meus amigos Pra vocês Nossa Meu meu Tá quase na cristal Nossa Eu nem tinha visto Na hora que eu chegar na escola Amanhã Eu tô quase na cristal Vamos ver como é que ele tá Galera Não Tá bom Cadê Ué Ele trocou de layout Tá melhor não pular o doze Ele vai desbloquear o corredor Eu vou pedir corredor pra ele Não soube Ele tem um dragão Como é que ele tem um pose É E depois ele fala Que sou eu Que colocando o mago Embora A meta é boa né galera Acho que a hora que ele Ele levou Leva quatro Assim O que ele é muito bom Vocês vão ver assim Nossa Cara Vocês vão Doar Dopeca Não sei quem Não dopeca não Acho que dopeca sim Olha aqui Olha o cara Cadê Aqui ó Diz que doava peca Esse cara dopeca Dragão Vocês viram aqui Tem uma mulher aqui Que é tipo Ela é o melhor Só que ela tá na Liga Prata Três Olha aqui a vila dela Isso é pra tá na Liga Prata Três Olha, ela só treina arqueira Ela treina 500 no arqueira Ela é CV9 E Liga Prata 3 Pra que isso Pra que isso Entendo Olha aqui Na FESA eu tô perdendo tudo Nossa Senhora Tá parecida, mano Eu tenho que trocar de layout urgente Eu tenho outro layout que provavelmente eu vou ver você Mas tipo, eu vou perder quase tudo Olha aqui Nossa Senhora Sua vitória Desculpa, galera Foi Um garibu que eu filmo Mas eu sei Vou mostrar É uma vila ruim Só que eu pensei assim Nossa, se a vila tá ruim Eu vou tacar ela Vou colocar aqui Porque não vou demorar o meu Coloca o de velho Depois coloca os cantos pra trás ali Tem um PT lindo Nessa vila, galera PT lindo, galera Olha aí É lindo ver esse sonato Aquele maguinho ali, ó Acabou, galera É lindo Foi o violão que eu saquei bastante Gosto aqui Gosto aqui bastante Isso aqui Isso aqui Isso aqui é bastante ouro Isso aqui também Isso aqui é bastante ouro Ah, isso aqui eu vou mostrar pra vocês Mas então, galera Eu vou encerrar o outfit por aqui Tomara que vocês tenham gostado Falou E fui Espera aí Espera aí Tchau 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 Tchau